Meu nome é Manuel Barros Bértolo, eu sou o diretor executivo da área de saúde que incorpora todas as unidades de saúde da Unicamp. Nós estamos hoje enfrentando uma verdadeira guerra, como a gente está dizendo. Existe uma dificuldade muito grande de combatermos essa pandemia. É uma situação nova, inusitada para todos nós. Toda a Unicamp vem participando ativamente, não só a área de saúde. Através de voluntários, através de áreas que são importantes para dar suporte para a área de saúde. Então, isso é uma luta contínua e de todos, de toda a Unicamp. Para que isso funcione, toda a Unicamp precisa participar. Estamos, obviamente, como todas as outras unidades em outros locais, outros estados e outros países, sofrendo uma dificuldade muito grande para essa pandemia. Existe uma dificuldade tremenda na compra dos equipamentos de proteção individual. São os EPIs, que é muito importante, não só para o paciente, como também para todos os profissionais da área de saúde. Para que nós consigamos continuar atendendo os pacientes, para que a gente consiga dar um atendimento adequado, os profissionais de saúde precisam desses equipamentos. E esses equipamentos desapareceram praticamente do mercado, estamos com muitas dificuldades em comprar, além do alto custo que esses equipamentos agora estão valendo no mercado. A concorrência é grande, existe muita dificuldade. Quando aparece o equipamento, todos querem comprar. Então, isso é muito difícil. Sem esse equipamento, o atendimento aos nossos pacientes vai ser muito difícil. Para que isso ocorra, além de ter no mercado, e com esse custo muito elevado, nós estamos precisando de financiamento mais adequado. O financiamento é escasso, precisamos ter um poder de compra para esses equipamentos, não só para os EPIs, mas também para respiradores, monitores e outros materiais que são importantes no atendimento dos pacientes. Estamos em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, montando e em breve iremos liberar mais 40 leitos de UTI. Isso também tem um custo elevado. Cada leito custa ao redor de R$ 2.500,00 dia. Além, é claro, de toda a montagem do quarto por paciente. Então, cada cama vem com respirador, monitor e outros equipamentos. Acaba custando ao redor, para montar uma cama para um paciente, ao redor de R$ 160.000,00. Então, isso é uma coisa muito cara, mas é importante, nesse momento, a gente disponibilizar o maior número possível de leitos de UTI. Então, toda a sociedade tem que participar. Nós estamos mudando toda a característica do hospital, nunca foi assim. Nós estamos liberando leitos de procedimentos eletivos para a gente poder atender os pacientes com Covid-19, tanto dentro do hospital como na entrada do paciente pelo pronto-socorro. Temos uma equipe muito determinada na entrada dos pacientes, na chegada dos pacientes. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente pede é que toda a sociedade colabore, evitando procurar o hospital em momentos que não são adequados. Nós estamos recebendo os pacientes, mas inicialmente o paciente tem que ir na rede básica, fazer o atendimento e, se necessário, ele vai ser encaminhado para o nosso hospital. Então, isso é uma solicitação que todos nós fazemos para não ter uma sobrecarga de atendimento. Conclamamos, então, toda a comunidade a participar desse momento, porque não é só um momento importante para o hospital, só o hospital trabalhando. Toda a comunidade tem que trabalhar seguindo regras e, se possível, fazer doações que nós estamos solicitando, tanto em equipamentos ou materiais como em dinheiro. Então, nós temos uma conta específica para isso. Então, aguardamos toda a participação da sociedade. É uma luta de todos.